E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, por quê? Mano, vocês lembram aí que eu mostrei pra vocês num vídeo anterior uma nova aquisição que eu fiz, que é um drone? Esse drone aqui, e esse drone é um Mavic Pro, vocês lembram que eu fiz um vídeo testando ele aqui perto de casa? Só que naquele dia foi a primeira vez que eu peguei e liguei ele, então tipo assim, eu não manjo ainda muito bem de pilotar esse negócio, na verdade eu não manjo praticamente nada E o que acontece é o seguinte, eu andei vendo uns vídeos aí no YouTube, uns tutoriais aí de como usar essa belezinha aqui E hoje eu quero pegar e fazer uns testes mais avançados com ele, quero tentar seguir meu carro na rua com ele Vamos tentar fazer vários testes com ele, tipo andar perto da piscina, quem sabe subiu e desceu o escorregador, não sei Tentar acompanhar de carro, eu tentei fazer esse negócio de acompanhar e acabei não conseguindo, sabe? Vamos ver se eu vou conseguir, mas enfim, vocês entenderam, vamos testar essa belezinha aqui, ó Que esse drone aqui é um dos drones mais top que tem, e mano, é sério, eu tô muito feliz com esse drone Enfim, vamos começar a testar esse negócio aqui, só lembrando de uma coisa Pra você aí, ó, que não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde E também, que quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, a gente vai pegar, ó, e vai trocar essa moto aqui, ó Vai trocar essa moto aqui por outra Então, meu irmão, é muito importante você estar inscrito e divulgar o canal pra todo mundo aí Pra gente chegar a 7 milhões logo, que eu sei que vocês estão ansiosos pra saber qual que é a próxima moto E eu também nem se fala Bom, vamos começar a testar esse negócio aqui Meu Deus do céu, que medo, galera Se acontecer qualquer coisa, mano, danou-se Porque esse aqui é muito caro, esse negócio Então, tipo, não é o tipo de brinquedo que você pode bater Porque você bateu uma vez, já era Bom, galera, vamos ligar o negócio aqui, ó Ele liga desse jeito Você pega aqui e vem e segura esses dois botões Assim, ó Ligou, tá ligado? Ligou E, bom, vamos decolar ele aqui, mano Sério, ó lá Já tá a câmera dele ligadinha ali, ó Só preciso achar esse negócio da iluminação aqui, ó Isso aqui é meio difícil de mexer, mano Vai aprendendo, tá ligado? Tem um negócio aqui de mexer a câmera também Ó, o drone tá ali em cima da piscina, mano Ai, ai, ai A pessoa se cai? Uou Uou Tá Ele tá esse corrigador Vamos ver Sobe a câmera Ele tá esse corrigador Tem umas opções de luz aqui Que eu ainda tô aprendendo a mexer, confesso Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ó, vamos ali na frente do drone Oi, drone Tudo bem com você, drone? Tá Já Ó Então, meu amigo Suba Ainda não vamos subir ele Vamos tentar pousar o drone em cima do escorregador Não sei se eu vou conseguir, mano Mas vamos tentar Vamos lá Ai, ai, ai Ui Ele ainda tem que perder o costume de olhar para o drone Ele tem que dirigir o drone olhando para a tela, sabe? Lê Meu irmão Caramba, o negócio tá estabilizado ali em cima Boa proximity Boa proximity Boa nigro Boa proximity Ai, 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 ai Obrigado Eu já sei Né Face Cara O no Bom, galera, eu acho que agora vai ficar perto, vou botar ele, vai cuidar. Ah, moleque, eu consegui, tá tirando o drone ali em cima, mano do céu, que medo do drone cair. Mano, sério, que medo, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos passar perto da piscina de novo com ele, pra vocês verem o jeito que é, mano, o efeito que dá ali na piscina, a hora que o drone tá em cima da piscina, é muito louco, tá ligado? O problema agora é tirar o drone de cima do escorregador. Olha lá onde tá o drone. Vamos ligar ele. Um, dois, três e... Oh, 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 oh. Eu sou o mestre do drone. E aí, roda o drone aqui, ó. Drone rodando, rodando. Mete ele aqui o pouquinho, ó. Mano, olha isso, olha ali na água, olha ali, olha ali, só pra vocês terem uma noção. Que bagulho louco. Olha aí. Então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse drone, Vamos sair daqui de casa agora e vamos dar uma volta com ele Vamos tentar pegar um take nosso andando de carro Quem sabe a gente não consegue Bom, vamos pegar esse drone aqui agora e vamos acelerar Galera, estou chegando aqui em um lugar que é bem tranquilo Para pilotar o drone E, mano, o negócio é o seguinte Eu quero ver o que eu vou fazer na hora de usar a funçãozinha que segue o carro, sabe? Tem uma funçãozinha que segue o carro que é muito top Aqui eu vou mostrar aqui para vocês Vou mostrar aqui, vou parar aqui Rapidinho, só para eu me mostrar Aqui é o controle do drone Tem que ligar ele aqui Deixa eu só desbloquear Deixa eu esconder minha senha de vocês Beleza E tá Aqui, ele está dando aqui que o drone está desconectado Mas o lance é que, tipo, esse é o controle Entendeu? Tem várias funções aqui E tem esse negócio aqui, ó Que é onde eu vou conseguir pegar e seguir É o Active Track Mano, não pode parar o carro aqui Peraí, deixa eu parar mais para frente Deixa eu parar aqui Que maluco, muito louco ali Que bizarro O cara está doidão lá Calma aí Vamos voltar ali para ver Deixa eu desligar esse aqui Senão vai acabar a bateria Pô É o vizinho, tio É o vizinho Que foi lá em casa Vamos lá Vamos ver É ele, né? Tá muito louco, doido O que ele está fazendo ali? O que será que ele está fazendo ali? Ele colocou algum bagulho ali atrás Ah, tá vazando Mano Mano, o cara está mais louco que o Batman Galera, é o vizinho que foi lá em casa Mano, ele está muito louco Tipo, ele está muito louco Ele escondeu alguma coisa aqui atrás Vamos ver o que é Vem Vem, Jack O que? Mano O que é aquele bagulho? Ele escondeu uma garrafa de vodka Chega isso aí não, Jack Fica louco Ele escondeu uma garrafa de vodka Mano, o vizinho dele Caramba O bagulho é só o cão Vamos subir atrás dele Vamos ver se não encontra ele Depois ele já faz Tem um negócio do drone Esse é o vizinho mesmo O vizinho está muito louco Ei, Jack, entra Entra, Jack Ai, Jack Ai, Jack, calma Calma, Jack Jack, isso Fica aí, rapaz Por isso que é bom você ter cinto de segurança Né, Jack Mano, o vizinho, velho É o vizinho, tio É o vizinho, mano Ele, meu Tá ligado? E é o próprio Deixa eu só virar aqui Não, 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 não Não, 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 não Cadê? Cadê? Mano, o vizinho sumiu. Sumiu, velho. Sumiu. Caramba, bizarro. Bizarro. O problema que já parece que tá escurecendo, sabe? Mano, era o vizinho, eu tenho certeza. Merda, velho, que descoberta. Eu jurava, eu falei pra você, mano. Falei que ele tava bêbado naquele dia. Falei que ele tava bêbado no dia que ele foi lá em casa. Eu tinha certeza, galera. Tinha certeza, mano. Vamos dar outra volta aqui? Certeza que ele tava louco, mano. É ele, mano. É o velhote, velho. Vamos fazer assim? Vamos voltar lá pra casa. Outro dia, né, faz esse negócio do drone, mano. É sério, olha aqui. Eu tô tremendo, velho. De bolsão, mano. Eu trompei o vizinho ali, mano. E ele tava bebendo, mano. Tava muito louco. Escondeu a garrafa. Agora eu queria entender uma coisa. Só queria entender uma coisa. Por que ele escondeu a garrafa? Será que ele esconde da família dele? Acho que ele esconde, né? Porque o filho dele, aquele dia foi lá em casa. E eu falei que o pai talvez tava bêbado. O filho ficou muito bravo por causa disso. Muito bravo. Enfim, bem estranho isso aí. Bom, vamos voltar lá pra casa. E lá em casa a gente termina isso, então. Bom, galera. Voltei aqui pra casa. Acabou que eu não consegui nem testar o negócio do drone com o carro. Porque, olha, já tá escurecendo. E, mano, o que a gente fragou ali foi bizarro. Foi imperdível, tá ligado? Tipo, nunca imaginei na vida que eu ia encontrar o vizinho andando com uma garrafa de cachaça na mão bêbado na rua, mano. É o mesmo vizinho que veio aqui brigar comigo, mano. Tipo, mano, eu tô de cara, velho. E o pior é que o filho dele veio aqui já também. E o filho dele falou que o pai não bebia, que ninguém na família bebia, sabe? Mano, sinistro, velho. Sinistro, sinistro, sinistro. O cara tava muito louco, muito louco mesmo. E, bom, o que que eu vou fazer, tá ligado? Eu peguei e filmei, tá ligado? Não deu pra pegar muito bem assim a cara dele, mas deu pra ver que era ele. Vocês viram que era ele. Tipo, era o cara, mano. Era o cara. E eu tô sem palavras pra isso tudo, tipo, até agora. Eu já desconfiava, vocês desconfiaram. Todo mundo comentou aqui no vídeo aqui que desconfiava que ele tava bêbado. E eu acho que no vídeo de hoje deu pra gente ter certeza absoluta disso. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, vamos deixar o like. Infelizmente, não deu tempo da gente fazer o teste com o drone e o carro porque a gente acabou encontrando o vizinho bêbado. Mas eu espero que vocês tenham se divertido aí com isso que a gente encontrou no meio da rua. E bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, no primeiro link da descrição tá o meu site. loja021.com.br Corre lá no meu site, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, super rápido. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri